É, primeiro, né, eu acho que o primeiro ponto da gente falar, a gente tá acompanhando essas mudanças propostas pro ensino médio, e aí eu acho que o primeiro ponto que a gente levanta é essa oportunidade de se escolher aí já uma área que você vai destinar um tempo maior, você falou aí, né, linguagem, matemática, ciências da natureza ou ciências humanas. O primeiro ponto que eu jogo pra audiência é, você acha que esse é o momento de já escolher? Porque a gente muitas vezes fala assim, nossa, a gente tão novinho, com 17, 18, 19 anos, já tem que escolher a faculdade que vai fazer, existe essa pressão social. E será que a gente no ensino médio já escolher ali uma área onde a gente vai se dedicar mais? Será que já é o momento também? Esse é o primeiro grande ponto de debate. Acredito eu que a gente pode colocar uma luz sobre esse assunto. Se você, né, dentro da sua experiência, do que você analisa, acha que é um bom critério, acha que é uma boa escolha. E além disso, a gente também estender um pouquinho mais, falar, além do ensino médio, falar de fundamental e básico também, justamente com esses pontos que você citou, João. A gente sim tem que aprender matemática, tem que aprender português, tem que aprender biologia, mas será que a gente também não precisa discutir outros fatores mais presentes na grade? E aí eu falo, por exemplo, essa questão de cidadania, de entender como é que funciona, por exemplo, a nossa divisão de poderes, como é que funciona um judiciário, um legislativo, um executivo, noções de trânsito, como é que a gente se comporta, educação no trânsito. Eu sinto falta disso na escola de maneira contínua. A gente tem campanhas, a gente tem aqueles momentos, tem oficinas, mas isso não são pautas diárias dentro da escola. E eu acho que a gente ganharia muito se a gente tivesse, imagina se a gente tivesse uma aula, desde criancinha, de planejamento financeiro, de entender como é que funciona essa questão. Então, assim, são coisas que a gente vai usar no dia a dia, porque, assim, muitas das coisas que eu aprendi na escola, eu não uso hoje em dia. E é claro que outras pessoas usam. Aí, quando elas escolhem a área de atuação, ah, não, eu sou mais da área de exatas, vou seguir pela matemática. Eu sou da área de humanas, sei fazer nem conta. A gente volta e meia erra aqui, né, João? Também que existe calculadora para salvar a gente. Mas eu acho, assim, que existem muitas coisas em que a gente se beneficiaria também tendo na escola. Não é para eliminar as outras, mas coisas que, claramente, a gente vê no dia a dia que a gente não foi bem educado. Trânsito é uma delas, a gente sempre fala, educação financeira é outra, noções de cidadania é outra. E eu acho que ouvintes podem sugerir muito mais. Gostei, já tem gente sugerindo. Doutor Marcelo, doutor Marcelo Ribeiro falando que, ó, noções de primeiro socorro, primeiro socorro como matéria nas escolas. Tô com ele.